E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano, brabo demais. Dudu inspirado a maçã no geral, mano, fatality, fatality. Boa, boa. Brabo demais, mano, brabo demais. Dudu destruindo esse round. Brabo, brabo. Amassou, mano, amassou. Dudu destruiu nesse round, mano. Brabo demais, brabo demais, mano. Brabo. Dudu insano. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente, eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou, não entra na minha mente. Essa é uma coisa lente, é, tipo uma armadilha. Por isso eu faço isso, por mim, pela família. Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer. É por isso eu não posso falhar, eu não perco pro ser. E não, e agora me acompanhe. Não manda decorada de perder na brinda mãe. E não, e essa é a metade idiota. Porque eu tenho a placa mãe, o HD mudou de rota. E não, e agora me acompanhe. São mais rápido que tivo, tudo tem SSD. Então, se me importam, LSD. Eu sou Michael Thomas, é o KFox, mais rápido que você. Guru, mas não com amor, em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Pitch. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon. Conno de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas mais menino, maluquinho. Aê, as coisas de província são sequela. Mas você vê no CDB, com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, você não é isso. Tudo, mano, uma coisa, tenho o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação, agora você já pode me atacar. Falando do passado, eu te faço. E agora, você tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu só estudei mais um pouco. Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia. Mas sabe que agora é o quanto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você não é isso, sabe que novamente eu acelero. Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu Eliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá na ativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, você não é isso, eu não posso ativar. Vou ter esperativa, só que nunca vai achar. Tudo do perspectiva e ser um barça de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma guerra onde ninguém passa visão. Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do Kant, cobrei? Aê, aê. Toma essa história, essa é minha obra-prima. Daia, é Sérgio, que é de Sérgio. Estilo, acaro, bolenhas, rima. Aê, aê. 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 Aê. Aê, aê. Aê, aê. Uma, duas, seis, por vários números porque agora de novo vão ganhar no... OU! 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 pra cima, tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga, ei, não tem boss nessa casa, não tem mares sem prédio, é um tédio, porque o Dudu tava cansado dessa porra, eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito, ele é o Buzz, tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito, eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco, ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame, eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante, eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Brabo demais, mano, Dudu inspirado, insano. Quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar, para de chorar, rapá, pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar, sem mar de hype, toma uma dose de Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Boa, boa. Boa. Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou o Trap-Sap Eu nem vejo o que eu faço, não me parece uma dó Eu mando umas rimas e Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas Isso, a rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Batalha, sua falha não é feira no banheiro Falou que esse é replay da derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, manda a lei do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz e capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés E os atos dos cristalheiros Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiros O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vão derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão, você é pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e Grips O mundo do dom dominando mano, quando seus beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um crédito, não te bota no crento com o bicho Então, só volta pra esse beat, é o bicho Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço o beat e mando não é a plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do high-stitch Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota, cê não chora, amigão, levanta e anda Então rapaziada, diz que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Obrigado de coração pelos 500 e 18 mil inscritos Aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Eu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou